O domingo foi de festa no Mineirão. O jogo de reabertura do estádio teve um gostinho especial. Clássico entre cruzeiro e atlético com a volta das duas torcidas. E a arena novinha, toda modernizada. Essa estrutura encantou os torcedores, incluindo o pequeno Bernardo. Eu acho que ele é muito gigante e muito círculo e muito brilhante. Na reabertura oficial do Mineirão, o governador Antônio Anastasia desfez o laço simbólico ao lado do presidente da Federação Mineira de Futebol, Paulo Schettino, e do secretário extraordinário para a Copa do Mundo, Tiago Lacerda. É um sonho realizado. Eu acho que Belo Horizonte e Minas Gerais apresentam para o Brasil e para o mundo algo de padrão internacional. Agora vai caber a nós, torcedores mineiros e os visitantes, cuidar desse patrimônio do povo de Minas Gerais com muito cuidado, com muita paz, torcendo muito, com muita ênfase, mas em clima harmônico e de integração. O estádio estava lotado. Foram vendidos todos os 58.968 ingressos disponíveis. E os torcedores não esconderam a alegria por estarem de volta ao gigante da Pampulha. É a primeira vez depois de 20 anos que eu venho no Mineral, então estou muito feliz. Está excelente e a gente está aproveitando muito. O estádio está maravilhoso. Parece estádio da Europa. O clássico também foi acompanhado por várias personalidades que não pouparam elogios ao estádio e à festa de reabertura. Nada se compara à emoção de estar no Mineirão com as duas torcidas e ainda bem que assim, num clima de paz, né? A estrutura é uma coisa essencial hoje no futebol, né? Para trazer segurança, vibração, você trazer a família. Então o Mineirão está aí, saiu na frente. Estou encantado. O Mineirão dispensa o comentário. Realmente ficou uma arena espetacular. E ver uma festa bonita, essa festa do futebol, é muito legal, muito bacana. O Mineirão está lindo, muito confortável. É a segunda casa dos mineiros. Eu estava morrendo de saudade. O jogo terminou em 2x1 para o Cruzeiro. Mas quem saiu ganhando mesmo foi o torcedor mineiro, que ainda comemora a volta do Mineirão. Está de parabéns, nada a reclamar. Tudo de bom, Cruzeiro 2x1. Excelente acomodação, cadeira colchoada. Excelente, Minas Arena, parabéns. Chamou a atenção, o conforto, a parte, o cuidado das pessoas em fazer o atendimento aqui dentro. Acho que foi válido sim. E Minas ganha com esse novo estádio. Poucos estádios eu vi como Mineirão. Sensacional. Minas está de parabéns. Minas.